Olá galerinha, bem-vindo ao canal. Hoje eu estou com o Motorola G3 e nesse tutorial eu vou estar mostrando para vocês como fazer a formatação, que é o hard, utilizando esses botões aqui. Galerinha, é o seguinte, se você errou sua senha, seu telefone está bugando, está travando, pegou algum vírus e você quer fazer a formatação, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos remover chip e cartão de memória para não perder os dados que estão no chip e no cartão de memória. E ao remover chip e cartão de memória, a gente vai desligar totalmente o nosso aparelho, para fazer a formatação a gente tem que desligar. Esse procedimento é feito com o telefone desligado, bem fácil, qualquer pessoa vai conseguir fazer a formatação, desde que siga o tutorial conforme eu vou explicar aqui. Galerinha, aqui é o seguinte, o aparelho já está desligando, com o seu telefone desligado, você vai pressionar volume para baixo e a tecla power. Galerinha, aqui é o seguinte, deixa eu esperar aqui o aparelho desligar totalmente, pronto, acabou de desligar, eu vou fazer o seguinte, galerinha, eu vou pressionar, como vocês podem ver, esse aqui, até para desligar está dando um trabalho, por quê? Porque o aparelho está pesado, está com vírus, está com muito aplicativo, então ele fica dando esses bugs. Galerinha, aqui é o seguinte, power e volume para baixo, pressione essas duas teclas ao mesmo tempo com o aparelho desligado, pressionou, ficou segurando, ele já vai aparecer essa tela aqui, se pressionar power e volume para baixo, já vai aparecer essa tela. Galerinha, apareceu essa tela aqui, a gente vai vir com o botão volume para baixo e vai navegar até essa opção aqui, vou aproximar para mostrar para vocês, recover mode. Galerinha, aqui, chegou aqui, nessa opção, a gente vai confirmar com o botão power. Galerinha, confirmei com o botão power, vai aparecer o símbolo da Motorola, em seguida vai aparecer um robozinho deitado aqui no meio da tela. Vai demorar um pouco, porque o aparelho está meio que travando, meio que bugando e fica demorando para aceitar os comandos. Galerinha, aqui é o seguinte, apareceu o bobozinho deitado na tela, vou fazer o seguinte, galerinha, aqui é o seguinte, pressionei power e dei um toque no volume para cima. Pressionar a tecla power e vou dar um toque no volume para cima. Prontinho, fiz isso, ele já vai entrar nessa tela aqui, que é a tela de recover. Galerinha, aqui é o seguinte, chegou nessa tela aqui, você vai vir aqui, nessa opção, o update factor reset, onde tem um W aqui, o primeiro W, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta opção. Então, chegou na quinta opção, vou descer com o botão volume para baixo, vou descer na quinta opção, o update factor reset e vou confirmar com o botão power. Galerinha, confirmei com o botão power, vai aparecer aqui embaixo que vai fazer, opa, confirmei com o botão power, ele vai pedir para a gente descer mais uma vez aqui, para confirmar a formatação, mais uma vez com o volume para baixo. Eu vou entrar nessa opção aqui e vou confirmar com o botão power. Galerinha, confirmei com o botão power, como vocês podem ver, ele já está fazendo a formatação aqui, ele deu um erro aqui no cache, mas isso daqui foi antes. Agora, a formatação está sendo feita, depois que ele fazer a formatação aqui, ele automaticamente vai aparecer o nomezinho azul aqui, escrito rebuste tenor, ele vai voltar na tela, vamos aguardar. Ele vai voltar naquela tela de recovery, já na primeira opção, depois que ele acabar aqui de fazer toda a formatação. Aqui a gente tem só que aguardar, vamos aguardar, vamos esperar ele completar a formatação, ele está formatando algumas pastas do dispositivo, é um pouco demorado devido o aparelho está bugando, está com vírus, é desse jeito mesmo. Aqui, como vocês podem ver, a primeira parte aqui, ele já deu um erro aqui no recovery, mas aqui embaixo não parece que ele vai dar certo. Vamos aguardar, depois que ele fazer a formatação aqui, ele vai pular para aquela telinha azul de novo e a gente só vai dar o comando com o botão power para ele iniciar. Vamos aguardar. Bom, aqui ele já automaticamente já veio para essa tela aqui, escrito reboot tenor, chegando aqui você vai confirmar com o botão power, confirmei com o botão power, ele já vai reiniciar o sistema. Galerinha, depois disso, a gente tem que aguardar o aparelho fazer as instalações de alguns aplicativos. Para a gente vai confirmar o botão HBO, indicando품 sua história, ele já vai não se o apoio de derive-se deleia. E aí E aí? E aí? é do Google que tava sincronizado antes a conta do Gmail né o seu seu e-mail e senha é antes de você entrar nas configurações é necessário fazer isso galerinha se você não fez toda a formatação não lembra sua senha sua conta eu vou deixar na descrição desse vídeo método de desbloqueio de conta Google caso você não lembre tá bom espero que você tenha gostado desse tutorial se você não foi esquecido se inscreva no canal se você gostou deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho de notificação e sempre quando tiver vídeo novo você vai ficar sabendo aqui no canal um abraço